O início da cirurgia por robótica foi há poucos dias em Bato Branco. A primeira, em 24, e a segunda, no dia 25 de outubro, foram duas de joelho. Os pacientes, Reni, de 64 anos, e Ladir, de 74, estão satisfeitos com os resultados. Foi provado que deu certo, né? Foi o tipo que eu estava e saí de lá sem nem dor nenhuma. Olha, eu aconselho que faço, que faço, que é 100% garantido, troço garantido mesmo. Estou me recuperando bem mais depressa, porque a outra, eu acho que fazia 15 dias que eu tinha feito e eu estava indo aqui no quarto. Agora eu não tenho nenhum hematoma nas pernas, estou limpinha. Hoje de manhã a fisioterapeuta sempre veio aqui em casa fazer para mim. Dobrei o joelho até 90 graus, né? Cinco dias. O paciente Reni deu os primeiros passos apenas 8 horas após o procedimento cirúrgico. A gente conseguiu ver após 8 horas de pós-operatório, o paciente já voltando a sua função, voltando a marcha, voltando a caminhar com dores mínimas. Isso realmente é uma revolução na medicina, na cirurgia ortopédica, na parte de prótese de joelho. Porque quando a gente tem a nossa experiência, a gente via os pacientes com cirurgias de prótese, eles demoravam mais tempo para voltar a caminhar, tinham muitas dores, mais limitações. E pela tecnologia, pelo acesso do robô fazendo a cirurgia mais precisa, com menos cortes e cirurgia menos invasiva, a gente consegue fazer com que o paciente sinta menos dor e tenha mais mobilidade no pós-operatório imediato. Isso é muito bom, o ganho do paciente em questão de reabilitação e em questão de melhora da sua função, assim como o hospital também. A gente consegue dar uma alta precoce para o paciente em menos de 24 horas, uma cirurgia de grande porte, o paciente já consegue ir para casa. Com o auxílio do robô ortopédico, a cirurgia é mais precisa. É uma cirurgia mais precisa, com cortes menores e uma agressão cirúrgica menor. Isso é, na cirurgia tradicional você fazia algumas perfurações ósseas e acessos que esta cirurgia não permite. É o robô que calcula o posicionamento da prótese. E por calcular o posicionamento da prótese, a liberação de partes moles, isto é, os cortes nos tecidos são menores. E a precisão da colocação da prótese é exata. Isso permite com que o paciente faça uma recuperação muito mais rápida e tenha uma garantia de durabilidade, de longevidade dessa cirurgia. A cirurgia com o braço assistente ortopédico pode ser indicada para diferentes idades. A prótese tem indicação precisa para a cirurgia. Geralmente a prótese a gente indica em pacientes com artrose. A artrose é bem mais comum em pacientes da terceira idade, pacientes com mais idade. Então, mas nada impede que um paciente jovem com uma alteração da anatomia ou com um trauma que fez com que modifique o joelho dele, a gente possa indicar a prótese também. E durante a coletiva imprensa sobre o início das cirurgias por robótica, foi explicado que o robô ortopédico está presente em 22 cidades do Brasil, no sul. Em Curitiba, Londrina, Passo Fundo, Porto Alegre, Itajaí, Criciúma e Pato Branco. O município do sudoeste foi o terceiro do Paraná a contar com a tecnologia. O robô foi adquirido pela clínica Orto Trauma, que faz parte do corpo clínico do Hospital Filantrópico Policlínica. Com a parceria, foi criada a Orto Robótica e o departamento de robótica dentro da Policlínica. O setor de cirurgia robótica ortopédica está implantado no Hospital Policlínica. Há mais ou menos uns cinco anos a gente vem pensando em trazer a robótica aqui para Pato Branco. É um processo difícil porque o valor agregado do equipamento é alto e também a disponibilidade das empresas para venderem esse equipamento para uma região onde não tem um fluxo de pessoas muito grande, também tem alguns limitadores. Mas foi com bastante estudo e expondo a nossa situação e a qualidade técnica aqui da Policlínica e do seu corpo clínico que nós conseguimos, enfim, trazer esta tecnologia aqui para Pato Branco, assim, firmando o perfil tecnológico do município. Para 2025, possivelmente novidades, além das cirurgias ortopédicas de joelho e quadril com o auxílio do robô. Na outra semana eu estou indo para os Estados Unidos, para Austin, no Texas, para fazer um treinamento nesse robô e já nos informaram que ele, já estão em desenvolvimento a parte do software de ombro. Para o próximo ano, possivelmente, já também vamos trazer a parte de ombro.